De que lado você está? Sangue inocente nas mãos, querem nos destruir, manipulação O que você tem medo, o que te controla, o mundo te tem nas mãos Por ódio, por honra, a verdade não tem preço Eu sou, quem tem poder é você, quem tem coragem pra ser Ficar calado, perdido, nunca mais voltei por tudo aquilo que ser Não devo nada, nem vou contar minha própria história Eles estão entre nós, se acuentando Tomando sua visão, manipulação, pra onde correr agora? Sem saber o que me espera lá fora O que você tem medo, o que te controla, o mundo te tem nas mãos Por ódio, por honra, a verdade não tem preço Eu sou, quem tem poder é você, quem tem coragem pra ser Ficar calado, perdido, nunca mais voltei por tudo aquilo que ser Não devo nada, nem vou contar minha própria história Eu sou, quem tem poder é você, quem tem coragem pra ser Ficar calado, perdido, nunca mais voltei por tudo aquilo que ser Não devo nada, nem vou contar minha própria história Eu sou, quem tem que ser